Olá para você que nos acompanha aqui no Tudo em Abundância. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e fique por dentro das novidades do Universo Gospel. O cantor Gerson Rufino deu o que falar. Ele gravou um vídeo com uma mensagem categórica aos crentes que falam e julgam demais. Veja a seguir. Para começar a conversa, vá te lascar. Cuida da sua vida. Sabe o que é o problema de vocês, crente? Falar demais da vida dos outros. Vou combinar um negócio. Cuida da sua vida. Eu estou aqui na praia. Você quer que eu esteja como? De terra e gravata para mostrar a santidade? Uma santidade que não existe? É isso que vocês gostam, de mentira. É isso que está cheio hoje. Mentira. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Tem pelo menos a decência. Tem pelo menos a vergonha na cara. Entendeu? Eu estou numa praia dessa aqui que deu coisa. Você quer que eu esteja aqui como? Fala pra mim. Hã? Isso é feio, gente. Isso já passou do limite. É muita gente cuidando da vida dos outros. Cuida da sua casa. Cuida da sua mulher. Cuida do seu filho. Cuida da sua vida. Que da minha vida foi doeu. Tá bom? Um abraço. Fica a dica. Reflexão do dia. Cuida da sua vida. 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 Cuida da sua vida.